Os adjuvantes de cauda são usados para a gente melhorar as qualidades das caudas de pulverização. Então você pode ter um antideriva, você pode ter um antispumante, um redutor de pH, mas existem adjuvantes que também ajudam muito no controle, diretamente no controle dos insetos, não só pelo espalhamento que ele dá, mas porque tem uma ação direta sobre insetos. Então eu vou mostrar para vocês a ação de dois adjuvantes, o PowerNin, que tem como base o princípio ativo extraído do Nin, uma planta com ação inseticida e repelente, e o SprayWell, que é um adjuvante fabricado à base de Delimoneno, que é um óleo essencial de laranja. Vamos ver qual é a ação que eles têm sobre a mosca branca. Muita gente conhece essa planta, é uma planta ornamental chamada Ixória. Vejam como ela está contaminada com mosca branca. A gente pode ver aqui, nessas folhas, colônias de mosca branca bem grandes. Talvez vocês não estejam vendo, mas elas estão voando aqui, bem na minha cara. Olha lá, tem mosca branca ali, olha. Ok? Vamos fazer uma pulverização e ver o resultado. No caso, eu estou usando aqui um pulverizador manual de jardim, gota bem fininha. Olha só. Dá para ver já uma boa quantidade de moscas grudadas na folha. Percebem que elas estão de lado, elas não se movem. Esse é o efeito do adjuvante. Além do PowerNin T, com o princípio ativo, a asa de iractina, que é o composto presente no óleo de NIN, você ainda tem a ação detergente do spray well, que é um óleo de delimoneno. E aí, ele afeta diretamente a superfície serosa das asas. Vamos ver essa imagem mais de perto, em detalhe. Vocês podem ver, o produto foi aplicado aproximadamente 15 minutos. Então, nós temos adultos já morrendo, temos adultos já mortos. Então, isso é a ação combinada do adjuvante com a asa de iractina. Evidente que ninguém vai esperar uma lavoura ficar infestada do jeito que estava esse arbusto de Ixórea, que é uma população absurdamente alta. Vejam a reação dos adultos, a ação dos dois adjuvantes. Deu para ver pelas imagens do vídeo. A ação direta do adjuvante, porque eu apliquei o adjuvante puro. Então, vocês percebem que ele desintegrou a asa da mosca branca e se hidratou os insetos quase que instantaneamente. Você não pode esperar que ele faça o serviço sozinho. É um adjuvante. Então, você precisa, para melhorar realmente o efeito, você precisa ter, às vezes, um inseticida associado. Pode ser um inseticida químico, de preferência um inseticida seletivo. E pode ser também um inseticida biológico. Fungos, produtos à base de bovéria e de isária, que são dois fungos patogênicos, que são muito eficientes por ação de contato. E essa ação de contato, ela é potencializada pelo uso desses adjuvantes, que destroem, na verdade, a proteção de cera, de gordura que o inseto tem sobre o corpo. É por isso que eles fazem esse efeito de choque. Isso acontece muito quando você tem alta população de uma praga e aí você tem uma episotia, que chama. É uma epidemia de algum agente, bactéria, fungo, vírus, em cima das populações. É uma situação natural que acontece. E você pode antecipar, evitar que a praga chegue em um nível populacional tão alto, que aí seja a episotia ocorra naturalmente. O que você faz? Você introduz o fungo no sistema ainda quando a população é baixa. E aí você tem esse efeito de controle suplementar muito antes da praga atingir uma população absurda como aquela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos pra próxima. Um abração. Tchau. 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 Tchau.